E aí meus queridos aqui quem fala gêmeos trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved e hoje galera estamos de piteiro mano é esse piteiro aqui que top ele mano cê é doido velho agora que a gente vai fazer aqui a gente vai retubar os animais e correr eles vão ficar loucões opa que esse é o traque aí é que pegou a chama os amigos chamou refuso e isso eu vou bom o que eu vou pegar são os animais que tiverem de boa dá uma perturbar dinha neles assim deixar eles loucões querendo pegar a gente mas não vai conseguir ver o que a gente boa ou ou então vamos com o nosso pterodonte tirar um pouquinho da paz dos dinossauros embaixo opa opa para quem falar é fraco não sei o que mano olha isso a vantagem que esse ptero tem ele simplesmente boa é ver a janela abrindo com o vento pega o animal traz e ataca e assim ele pode ser um caçador se algum bicho querer fazer algum mal a ele ele vai poder voar e poder pegar o bicho desprevenido e o bicho nem acerta a gente olha isso estava sobe ele fica loucam aí caiu capotou cadê vamos ver se tem alguma coisa aqui eu acho que eu vi aqueles pequenininho aqui passando ali falei o que de luzinho ai capotou tá vendo aí mano dá para matar um rex velho com esse pterodonte sem sombra de dúvidas e olha o cara tudo louco mano olha olha isso velho mano é muito bom ser demais de boa lá ó começar a tratar entre si porque eu passei bati neles eles foram bater acertou o outro um capotou eita pega derrubei outro oho caraca mano ai tomei uma agora é muito bom ver esse bicho que voa mano ai ai to preso preso caraca vocês viram mano agora quase que deu ruim pra mim esse tere ali tá sendo problemático aí o tere tá me dando muito dano consegui derrubei ele opa vacilão caiu agora já era não foi e aí eita pega calma é isso trai ai ai e aí o Opa! Trai que vai capotar. Trai que vai capotar. Olha os dilos. Quero nem pegar a carcaça. Também eu não deixo pra eles. Não sou carnívoro, mas não deixo a carcaça pra eles. Eita, pega! Capotou os dois. Não deixo a carne pros outros. Pra não ficar mais forte. Pra não ficar mais forte. Cadê, mano? Vamos atrás do Teire. Deve estar pistola aqui embaixo. Cadê o Teire? Opa! Ai, tomei porrada agora de todos os três. Uou! Caraca, mano. É muito bom ser um... Um bicho que voa, mano. Ainda mais com esse... Ai, o Teire aqui. Caraca, mano. Eu tomei uma do Teire. Esse Teire tá me dando problema. Tenho que fugir. Corre, corre, corre. Caraca, mano. Eita. Agora é briga no ar, mano. Vai ficar no ar. Então agora é профis. Eita, bicho. Perdi. Vai entrar pro Esp fondo! Eu vouahnir. ήταν agora eu vou rodar targets. Vamos lá! Eu tenho limite. briga aérea briga aérea briga aérea opa caraca cadê pegou na seguir peguei um ai ai para de bater seu feio será que ele morre vamos subir 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 até o cara cai seu fio uso vamos ver se ele morre caraca tem como se eu arranquei dessa é o que ficou vivo como se ele ficou vivo cara não é impossível isso capotei os três brinca comigo haha eu sou o pterodono doido o opa para a caraca mano então chega do que não dá para matar os animais soltando aqui olha aqueles grandões a limão apertou a ele vão tirar a parte dele já vamos brincar um pouco com e aí ó o opa com todos doidões a e para pegar tudo quer não me quebrar o ou o bê tá Muita calma nessa hora Tá, tem titanoboa, tá querendo brigar comigo Olha, conta titanoboa, mano Caraca, essa aqui Tava brincando com os bichos E ela se metendo na brincadeira com a gente, mano Eita, pega, tomei dano nos dois, achei que ia conseguir Eita, pega, mano, achei esses grandões, não consegui derrubar não, mano Eita, mano, todo mundo dando Caraca, eita, treta agora tá grande Tó, fica, tranquila, tem minutia Esses bichos também estão querendo brincar com a gente Eita, pica Caraca, mano Ó a mão Vamo quebrar fake esse bicho perguiça aqui agora Parece um bicho preguiça, mano. Eita, pega. Caraca, mano. Doeu muito aquele dano que ele deu. Ele tá pistola com a gente, mano. Ele tá puto. Caraca. Estamos quase quebrando ele. Venha. Venha. Toma. Ele é muito forte, mano. Ele chegou e quebrou os outros tudo. Ele tá indo pra água. Pra água não vale. Não sei, não vai dar. Caraca, mano. Essa foi forte. Eita. Toma aí no focinho. Toma. Mas então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Arrebentei o seu like aí. Se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis. E fui.